Olá, meus queridinhos do meu coração! Vamos para mais uma aula de matemática! Qual é o número que nós estamos dando? Isso, o número... 10! E o conceito? Ah, eu quero ver se vocês lembram, tá certo? Vamos lá! Tia vai contar uma história para vocês e depois vocês vão me dizer, tá bom? Então, era uma vez, em uma grande floresta, havia um menininho que era muito curioso. Ao caminhar pela floresta, o menino observou que tinham dois caminhos para seguir. Um caminho era bem estreito e só dava para andar com um pezinho na frente do outro e ele tinha que se equilibrar. O outro caminho era o quê? Meu Deus, ele era mais largo! Mas ele observou que tinha várias pegadas. Meu Deus do céu! Que pegadas serão essas? Ele ficou tão curioso que decidiu seguir o caminho que tinha as pegadas. Mas foi, o que será que vai acontecer, hein? Então, olha, ele começou a andar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! O menino descobriu que tinha dez pegadas no chão, mas não sabia de quem eram aquelas pegadas. Então, ele continuou a procurar. Procurou para um lado, procurou para o outro. Quando ele observou, perto de uma árvore bem grande, tinha um gigante maior ainda, que deixou aquelas pegadas no chão. E ele ficou com muito medo, muito medo. E voltou pelo caminho estreito, bem devagarzinho, para o gigante não ver ele. E aí, qual é o caminho que tem as pegadas do gigante? O estreito ou o largo? Quantas pegadas o gigante deixou lá nesse caminho? Vocês vão me responder! Beijinho e até a próxima!